Pra você que tá chegando agora e não me conhece, meu nome é Beatriz Araújo e esse é o canal Prescurinhas da Bia. Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou trocar o meu aparador de lugar. Na verdade eu vou remodelar a minha salinha do café e vou mostrar tudo pra vocês. Já deixa o like se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito ainda e ativa o sininho pra não perder nem o vídeo novo, hein? Agora bora lá pro vídeo. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o antes, ó. Então o aparador ele fica desse lado aqui nessa parede de pedras. E eu adoro esse cantinho, gente. Eu gosto muito, acho muito bonito. Só que eu vou passar ele pra cá, porque isso vai melhorar a circulação aqui de casa nessa área. E essa parte aqui onde tá o cantinho do café, eu vou montar um cantinho com a poltrona, um cantinho bem gostoso. Vou colocar alguns quadros. Então vai ser uma mudança boa. E aí, gente, eu tô mostrando de um outro ângulo pra vocês, porque a poltrona aqui desse lado, ela vai combinar bem mais com a estante que já tem ali. Então eu acho que vai ficar bacana. E agora eu só tô esperando meu marido chegar pra gente trocar aqui os pendentes de lugar, colocar o espelho. E isso vai ser bem facinho, vai ser super rápido. E aí eu já mostro pra vocês o resultado. E finalmente eu vou poder decorar o meu cantinho de café aqui nessa parede. Meu marido finalizou a colocação dos pendentes. Eu já gostei. Agora eu vou colocar o aparador, né? Vou trocar de lugar. Já colocamos o espelho ali também. E agora eu vou colocar o aparador aqui pra arrumar esse cantinho do café. Prontinho. Já posicionei meu aparador aqui. Ele tá todo empoeirado. Mas olha, gente, uma prévia de como ficou. Agora eu vou limpar tudo. Depois vou fazer a minha decoração. E aí vai tá pronto. E eu mostro tudo pra vocês. E aí Se inscreva no canal 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 E aqui gente Meu marido vai ter que trocar e colocar uma tomada Mas graças a Deus Que tem esse ponto aqui Ele a gente não usa pra nada Então deu super certo Então a garrafa tá aqui E ela tá apoiada numa caixinha De MDF preto E aqui tem a minha xícara rose gold Aí aqui ao lado tem esse quadrinho aqui Cantinho do café Aqui tem essa bandeja Essa bandejinha era um quadro Eu mesma aqui fiz E nela eu coloco essas canequinhas aqui Que são lá da Tokstok Xícaras né De café na verdade Elas são super lindinhas Aí coloquei um verdinho aqui Essa plantinha artificial Apoiei em cima dessa bandejinha espelhada E por último tem uma bandeja Com esse porta biscoitos Em rose gold E esse potinho aqui Que eu gosto de colocar balas E aí ficou assim O cantinho do café E aí E aí E aí E é isso gente Esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Eu fiquei muito feliz Com o resultado Dessa arrumação toda Me segue no Instagram Se você não me segue ainda Lá é arroba A casa da Bia Super beijo pra você E até o próximo vídeo